Boa noite a todos, isso aqui é mais um vídeo da Ricardo Ribeiro colecionáveis Eu venho mostrar agora para vocês aqueles que curtem Resident Evil, aqueles que curtem The Walking Dead Tenho certeza que vão curtir isso aqui, vão curtir Zumbis Marvel Essa é uma saga que foi feita na antiga revista Marvel Max Era uma revista destinada a mais ou pouco adultos, acima de 18 anos Era o tema mais forte, em temas baseados em somente terror, contos de terror E foi trazido para a gente a história dos nossos heróis Marvel Vim delas, muitas vezes vi a história do justiceiro Uma história mais pesada, ele pega mais pesada a sua história com os bandidos, os traficantes, todos E tinha do motoqueiro fantasma Ideal também ver a história dos nossos Zumbis Marvel O que que se tratava isso aí? A princípio foi uma história contada na... O início disso tudo foi uma história contada na Universo Ultimate Em que o Quarteto Fantástico, liderado pelo Doutor Fantástico Eles encontram O portal para uma terra paralela Esse termo tem sido ador mortado também agora pela máfia Terras paralelas Ele crente que ele estava conseguindo contato com, né Com outros Com outros Superóis Terras paralelas Iguais a eles Eles recebem o convite para conhecer essas terras Só que na verdade era uma armadilha Quando eles chegam lá, era uma terra tomada de zumbis Essa terra tinha sido devastada por Uma infestação Uma doença que transformava todos os zumbis Inclusive todos os penais Marvel que tinham Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e tudo E eles queriam tomar a terra A próxima terra para devorá-la Tá? Aí ela teve continuidade Na Marvel Max Mostra aqui logo depois que o Que o Quarteto Fantástico consegue fugir Quem consegue Livrar eles dessa infestação Para eles fugir É o Magneto Que bloqueia O portal de saída para a terra original Só que ele fica preso junto com os zumbis Marvel E eles Saem da caça deles Tá? Eles ficam desesperados por comida E devoraram tudo de sua frente E sua direção Inclusive o próprio Magneto É devorado nessa história Tá? Eles buscam Entra a busca desesperada por comida Nesse meio tempo Deixa eu abrir aqui na página Eles encontram Até Galáxia surfista prateado Eles caem na aneira de tentar Galáxia tenta Caem na aneira de tentar Devorar O planeta da terra Tá? O devorador de mundo Só que eles cavam dando de cara Com os zumbis Marvel Tá? E nessa brincadeira Acaba O surfista prateado E o galáxia sendo devorado Nessa história Tamanho são os poderes deles É porque eles transformam os zumbis Mas suas inteligências e habilidades E seus poderes Continuam o mesmo Se é ruim você fugir de Zumbis comuns Imagine zumbis super poderosos Tá? Só o seu caráter que fica Que vai tudo pra O espaço, né? Que é o que a gente pensa É se alimentar Curte o que custar Tá? Você vê todas as histórias É muito estranho É O surfista lá já com Os corpos já podres Mas mesmo assim Continuam os seres poderosos Tá? Todos lacerados E eles reproduzem as capas Dessas principais histórias Do universo Marvel Tá? Só que na forma zumbi A maioria são reproduzidas Ali vai da Marvel Max Número 41 Vai até a 45 E depois eles tem uma continuação Mostrando a origem dessa infecção Mostrando a origem dessa infecção Que vai da 59 Até a 65 Tá? A história é muito interessante Tá? Pra quem gosta desse tema mais de terror De zumbis Ela mostra a origem dessa infecção Dessa infecção Dessa história Que conta a origem Mostra a história É Tem um personagem Que é Um personagem especial Que parece Que é Ashley Williams Da De uma Do filme Uma noite anuncilante Ele participa dessa história Ele cai da terra Nessa terra Tandativa Justamente No momento que acontece A infecção Tá? Ele encontra os Vingadores Ele dá de cara com os Vingadores Só que eles ainda normais Tá? Os poderes humanos Normais Mas Esse meio tempo na rua Um surto acontece A doença de sino E começa Os primeiros zumbis aparecendo Um devorando o outro Tá? Aqui aparece Então o Capitão América Começando a Adoecer E se tornar um zumbi A transformação dele Essa é uma história Muito interessante Muito menos a origem Dessa história Eles reproduzem Como dizem A capa dos maiores clássicos Da Da Marvel Só que na forma Todos os zumbis Muito interessante Essa história E eles buscando Forma alternativa Desesperada De alimentar Acabam que o planeta Terra em si Fica pequeno Pra eles Exburgo até Em outro universo Em outras galáxias No final da história Procura Alimento até Em outros planetas Tá? A única coisa que eles querem É se alimentar Ok? Eu espero que tenha gostado Esse review Essas histórias Que tenha gostado Aquele que gostou Por favor Dá um Dá um Joinha Pra mim Eu sempre peço Sempre peço A todos aí Que contribuam Dá um Joinha Aquele que não Se inscreveu Eu peço Que se inscrevam Tá? No canal Sempre mais Será mais Será mais Sempre que tiver Mais um inscrito Será muito bem fino Ok? Se quiser se inscrever Será muito bem vindo Tá? Essa semana que vem Teremos mais vídeos De coleções Mais vídeos De quadrinhos E esse é mais um vídeo Da Ricardo Ribeiro Colecionáveis Dessa vez Com zumbis Marvel Ok? Eu dou um abraço A todos Uma boa noite E até o próximo E até o próximo Review